Imagine se esta notícia fosse verdadeira. Na manhã desta sexta-feira, 9 de setembro, as redes sociais estão tomadas de depoimentos de familiares, que alegaram ter perdido seus parentes. Segundo informações preliminares, as pessoas teriam desaparecido após um enorme barulho vindo do céu. Nos últimos cinco minutos, já foram registradas mais de cinco milhões de ligações às polícias do país, informando o desaparecimento repentino de pessoas. Autoridades espirituais já vieram a público informar se tratar do arrebatamento. Sentiu medo? No filme Deixados para Trás, que está disponível no Univer Vídeo, a gente tem uma pequena ideia de como será a vida de quem ficar após a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Gabi e sua irmã Clare passam por dias difíceis após a volta de Jesus. Eles não vêm por aqui! Tá esperando o quê? Faça a sua assinatura do Univer Vídeo e escolha entre os planos anuais, semestrais ou mensais, que podem ser pagos com cartão de crédito, mas também por boleto. Não é demais? Acesse univervídeo.com e assista ao filme Deixados para Trás, Nova Geração. Univer Vídeo, seu aliado no 13º dia do jejum de Daniel.